Boa noite, um forte abraço para o professor que se liga no Futebol JPA Mais um amistoso da equipe do Liverpool Mais um amistoso preparatório aí Para o Campeonato Paraibano de Futset da Série B Ok, você vai vendo aí mais das duas equipes já em campo O Liverpool Camisa vermelha, calções vermelhas Camelhos e meios brancos Ok, já do outro lado tem a equipe do Geração De camisa amarela com detalhes pretos, calções pretos Detalhes amarelos e meios pretos, ok? Você já vai vendo as duas equipes já Batendo bola aí, aquecendo o goleiro, né? Ali no centro do gol Vou pegar uma cadeira para comer o goleiro do Liverpool Forte abraço para você que se liga aí no Futebol JPA Mais uma noite de amistoso Mais uma noite de preparatório aí, ok? Você vai vendo as imagens aí do Clebinho K9 ali, o Clebinho Do Liverpool Choveu um pouco Hoje, mas... O gramado está ótimo, uma drenagem ótima aqui Da Arena Gol O maior da Paraíba, ok? Tudo pronto para começar O espetáculo vai autorizar ali A arbitragem Vai dar saída Com a bola do Geração Trilho a pito Está valendo Vai tocando a bola a equipe do Geração Vai trabalhando ali com o Léo O Léo aqui Vai trabalhar na equipe do Geração ainda Solta, solta Bom, Peter Olha a batida E o gol Gol Do Liverpool Kennedy Paraíba É o nome da fera Uma pancada ali de perna direita Sem chance para o goleirão Olha o Léo Uma pancada para o gol E a bola passa A esquerda do goleiro Mil Tiro de meta para a equipe do Liverpool Futebol O JPA se liga Que aqui tem jogo Vai trabalhando a equipe do Liverpool Aqui no campo de defesa Quando chegou afastando E é lateral para a equipe Do Geração Olha o goleiro Mil Trabalhou o Paulo aí Para a equipe do Geração Fez a fita no primeiro Chamou para avançar ali no segundo Tentou o cruzamento ali O Matheus Lateral para a equipe do Geração O Paulo fez o domínio Volta ali com o goleiro Isaac Isaac já fez o toque Trabalhou o goleiro Gueda Quando o árbitro entendeu Que houve uma falta A primeira falta do jogo A primeira falta para a equipe Do Geração Falta para a equipe do Geração Bom momento Está ali o Paulo Fazer a cobrança O Paulo deixou ali para O Luan O Luan Aí o Léo Com a perna direita Botou para o Dega Paulo O Luan para o Dega Puxou para a perna canhota Deu para o Paulo O Paulo chamou a marcação É forte do Clebinho Em cima dele Vai trabalhando aqui Para a equipe do Geração Do Paulo Para o Léo Está pedindo ali o Dega O Léo preferiu Tentou ali o chute de longe Vai trabalhando A equipe do Liverpool Fez a infiltração aqui Para o Clebinho Fez o domínio Tomou a marcação Puxou para a perna direita Bateu para o gol A bola saiu fraquinho Espirou o taco Apenas tiro de meta Para a equipe do Geração Paulo Viu voltando Dega Fiz o toque Quando tentava ali o Mateus Foi calçado por baixo Ficou pedindo a falta E o árbitro manda seguir o jogo O árbitro manda seguir o jogo Quando na sequência estava caído O jogador de número 3 ali do Liverpool Olha o toque de bola errado Galeguinho, Léo Matheus O chute está com uma direita Vai trabalhando A equipe do Liverpool Quando tentava Chegou fazendo o corte ali O Léo E arremesso lateral Para a equipe do Liverpool O Liverpool vai vencendo o jogo Com um minuto de jogo O Liverpool abriu o placar Um pré-equipe do Liverpool Zero pré-equipe do Geração Levou ali pela direita O Léo Fez o cruzamento A bola passa Por todo mundo Sem perigo Linha de fundo E apenas tiro de meta Para a equipe do Geração Perdão Para a equipe do Liverpool Dominou o peito O Clebinho Deu voltando ali O Clebinho Bira 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 Kennedy fez o toque Para o Clebinho Chegou ali roubando o Paulo Quando na sequência O árbitro apita Falta ali em cima do Dega Falta para a equipe do Geração Falta para a equipe do Geração Já está ali com a bola para fazer a cobrança O Dega Ele mesmo sofreu a falta Ele mesmo pegou a bola para fazer a cobrança Já fez o toque ali O Paulo Agora sobra com o Clebinho a batida Que defesaça Que defesa espetacular Do goleiro ali Isaac do Juventus Geração Se esticou-se todinha Lindo defesa ali Salvando o que seria o segundo gol da equipe do Liverpool Bate muito bem na bola esse garoto Clebinho Hein Júnior Fazer com perfeição Por que nem está ele cara Chegou para ele Já domina e chuta no gol Vai Luan Fez o toque aqui procurando O O Matheus Luan Luan fez o toque Para o Paulo 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 vai levando Vai conduzindo Chegou na marcação ali O Lírico Chegou tomando a bola do Paulo Deu contra-ataque Clebinho de prima Para o Diego Deu a paradinha Clebinho Vamos tentar Valeu de perna Na direita Garotinho da camisa ali De número 11 O Peter Leandro de fundo E apenas tiro de meta Para a equipe Do Geração Paulinho de um lado Para o outro Saiu jogando aqui Com Dega Dominou o Dega Botou para o Léo O goleiro Isaac Isaac fez o toque de bola Para o Matheus Tentou o giro Uma pancada Fez o corte A defesa do Liverpool Olha o contra-ataque Aí o goleiro Isaac Segura Leandro fez o toque Para o Paulo A marcação é forte Do Lívio Põe a batida Para o gol Defendeu ali O Nil Quase pega ali O Nil Meio descrevenido Ali ainda Põe ali Com a mão direita Na bola Quase chega O gol do empate A equipe do Geração Futebol JPA Se liga Que aqui tem jogo Hoje né O futebol JPA Hoje está completo Aqui com os repórter Genilso Silva Ele que é o repórter Aqui do futebol Do JPA Daqui a pouco Tem entrevista Ainda aqui a pouco Tem entrevista Com os jogadores Da equipe do Liverpool Entrando aí O Júlio César Com a camisa 17 Para a equipe Do Liverpool Diga dominou Vai tocando A bola A equipe Do Geração Diga Puxou a perna direita Pediu o palco Preferiu Vai tocando aqui Quando na sequência Voltou aqui Com o Paulo A marcação É forte Do Clebinho Diga Tentou o toque Tentou o toque Para o Matheus Ficou pedindo a falta Manda seguir o árbitro Explode ali no peito Do jogador Léo E arremessa o lateral Para a equipe do Liverpool Paulo Fez a fita ali em cima do Clebinho Diga Mais uma vez ali O Paulo Com a bola Voltou aqui atrás Fica sete Quando tentava a infiltração Ali com o Léo Ele não conseguiu Domínio Linha de fundo E apenas tiro de meta Para a equipe Do Liverpool O árbitro entendeu Que saiu na linha Lateral E deu apenas Lateral Para a equipe Do Liverpool Peter não conseguiu Dominar A sobra De boa Para o gol Passa Tirando Tinta Ali Do travessão Quase Chega A enganar O goleiro Uniu Quando na sequência Ali no contra-ataque A bola saiu E arremesso lateral Para a equipe Do Geração Já fez o toque ali Paulinho Para o Léo Léo Voltou para o Paulinho Paulinho fez o toque Aqui para o Diga O seu papel na canhota Vai bater Para o gol A bola Bate na trove Que perfeição Que poncada Do jogador Diga A bola bateu Ali no poste O esquerdo Ali do goleiro Nil Se a bola vai dentro Seria gol Júlio Certamente Paulo Tá bom Tá bom Ele é seu Ele é seu Ele é seu Boa Olha a batida Para o gol A sobra Saiu do gol Saiu do gol Ali o goleiro Nil Quase Chega a abrir Aqui o marcador Galeguinho Galego Deve Boa Boa Bruno Tá errado Por causa do pé Do céu Aí Porra Tá sobrando Um aqui Olha as costas Abaixinha As costas Abaixinha Lateral Fiz o levantamento Direto para a área Dominou Não Chegou afastando Sobra para o goleiro E o Isaac Seu lado é esse Vou coi Do lado direito Viga Viga para o Paulo Pera na direita Marcação do Clebinho Conseguiu Paulo Vai ser o gol De empate Bateu Prensado A bola Vai para a linha Lateral Quase o babuxo Aqui Chega Fazer o gol De empate Olha a bola Girando para trás Chega Afastando De qualquer maneira Explode na defesa Hermesso Lateral Novo lateral Para a equipe Olha a bola Chipada Já não vale Mais nada O árbitro Viu mão Ali do Ó Essa bola De lateral Eu consigo jogar No segundo Manda o segundo Já foi cobrado Aqui com o garotinho Júlio César Tá carregando Bateu Para o gol E a bola Vai para fora Futebol JPA Se liga Que aqui Tem jogo Forte abraço Para Mari Refeições Mari Refeições Localizado No bairro Do Grotão No final Da feira Ali Ao lado Do colégio Tarsila Barbosa Da Franca Ok Tiro de meta Para equipe Do livre Que já foi cobrado Que já foi cobrado Com o garotinho Que é o Peters Fez o domínio E chamou a marcação Perdeu Chega chutando aí De qualquer maneira A defesa A bola bate A bola A bola Vai para o Vasco 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 Do Geração Matheus É o nome da fera Camisa de número 11 No rebote Do goleiro Nil A proita Sobre Matheus Empurrou Lá dentro E correu Para o abraço Empato Jogo A equipe Do Geração Tudo igual No placar Vai tocando O bola A equipe Do livre Para o Júlio César Na perna direita Simão Marcação Fez o toque Para o Clebinho Faz o quarto número Também ali O Dega A bola sobra Com o Paulinho Puxou para a perna Direita Do outro lado Para o Dega Pediu novamente O Paulinho Pediu e recebeu A marcação do Peter Em cima do Paulinho Boa Boa Isaac Desce com ele Desce com ele Desce com ele Até o final O Bruno já figura Do outro lado Para o Paulo O Paulo para o Dega Vai trocando figurinhas Aqui no Dentro do campo Conseguiu a bola O Brian Falta O Babucha Sofreu a falta Para a equipe Do Geração Oi Falta que já foi cobrada Vai trabalhando ali O Paulo Voltou para o goleiro Não vai no goleiro Vai 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 Uma correção Do Geração Chutando ali De qualquer maneira Kennedy Paraíba O árbitro agora Deu mão da equipe Do Liverpool Vai Vai o Bruno ali Com a bola Desceu ali Para o Para o Paulo O Paulo vai se preparando ali Para fazer a cobrança Vai Vai o Paulo se preparando ali Para fazer a cobrança Autoriza Partiu Paulo Fez o toque Deixa o goleiro Deixa eu olhar aqui O Isaac Pau Nega Tá certo Vila aí Vila aí Vila aí Vila aqui Do outro lado Bruno De prima Chegou chutando o goleiro Bate na tela Na parte de cima E apenas Arremesso lateral Para a equipe Do Liverpool Já fez a cobrança Do lateral O Diego Olha o Bruno Fez o toque Chegou fazendo Corta A defesa Babu Pancada Para o gol Já não valia mais nada O árbitro Estava paralisando E deu falta de ataque Da equipe Do geração Vai trabalhando Vai trabalhando a bola A equipe do Liverpool Aí o Dega O chupa pede na canhota Simão a marcação A marcação é forte Em cima do Dega Deu voltando aqui Para o goleiro Isaac O Isaac vai Trabalha aqui com o Paulo 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 fez a infiltração Bate Bate Luan 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 Câmara de número 7 Da equipe Deu a 100 Dega Fez o toque ali Para o Babu Chegou Rombando Melhor para a defesa Gil Fez o toque Mais atrás Para o Peter Peter Botou para o Kennedy Que bateu de perna direita E agora vai para fora Além de fundo Apenas tiro de meta Para a equipe Do geração Tiro de meta Que já foi cobrado Vai carregando ali O Paulo Para a perna direita A marcação é forte Ih rapaz Deixou a perna ali Desculpa ali E o árbitro Deu falta Para a equipe Do geração E vai o Paulinho Para a cobrança Vai o Paulinho Para a cobrança Bom momento Para a equipe Do geração O geração Pode chegar Ao segundo gol A falta é perto Da grande área Turmão de trança Autorizou o pé direito Fez o toque Explode na defesa Que no meio de caminho Linha de fundo E apenas tiro de meta Para a equipe Do Liverpool Corte seu cabelo De maneira muito especial No salão de Carlos O cabeleiro dos artistas Que oferece a você Melhor e mais moderno Corte para você Ficar na moda Com preço promocional Júlio César Puxou para a perna direita Fez o toque Para o Kennedy Melhor para a equipe Do geração É óbvio Vai tocando a bola ali No meio do campo Deiga Fez o toque Isaac botou para o Deiga Deiga para o Paulo Fez a fita em cima Do Clebinho Respira 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 Ei Mano 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 Tá bom Peter Fez o corte Ficou pedindo a falta Manda seguir o árbitro Quando na sequência Marca falta Para a equipe Do Lívico Falta para a equipe Do Lívico No momento O Antônio fala Que estourou Já Quinta falta Da equipe Do Lívico Mais uma falta E estourou Para a equipe Do geração Vai trabalhar Na bola A equipe Do geração Vão Diga Tenta aí Filtração Melhor para a equipe Do Lívico Melhor para o Kennedy Voltou aqui atrás Para o jogador Que é o Júlio César Júlio César Devolver para o Kennedy Vai carregando Vai conduzindo Roubado de bola Ainda o Lívico Tentava levando ali O Kennedy Quando foi derrubado O árbitro Marca falta Para a equipe Do Lívico Falta para a equipe Do Lívico Vai o Gil para a cobrança Autoriza Gil Pé direito Espalma O goleiro Isaac Lateral Para a equipe Do Lívico Já foi cobrado Fez o Domingo 15 Viu o Dibre ali O goleiro Nil Bate na tela Na parte de cima E o árbitro Da novo Espanteio Agora para a equipe Do Lívico Quase entrega o Uro ali O goleiro Nil Quase entrega o Uro ali Nos pés O garotinho do Geração Quase entrega a bola Nos pés Do Zé Deiga Trabalhou atrás Com o Paulinho Devolveu para o Deiga Bruno Paulinho Paulinho A marcação é do Clebinho Em cima do Paulinho A marcação é forte Chegou a facã Dali o Herminho É com dois É com dois Boa Gil de prima De um lado para o outro Apenas tiro de meta O goleiro Isaac Para cobrança Já fez a cobrança Com o goleiro Isaac Deiga Bruno Voltou para o Deiga A marcação é forte Do Pened Lá do outro lado Para o Paulinho Fez a fita Em cima do Clebinho Em cima do Kennedy Também Fez o toque Bora Clebinho Vai trabalhando a bola A equipe do Livre Vai trabalhando a bola Com o Herminho O Herminho entrou bem Esforçado no jogo Voltou atrás Com o Gil Devolveu Para o Herminho Falta isso O round Para a equipe Do Geração Sexta falta Do jogo E já Pega a bola Para fazer a cobrança Ali O Paulinho Pode virar o jogo Para a equipe Do Geração Momento bom Para a equipe Do Geração O Churalt Já se prepara Ali o Paulinho Para a cobrança Vai se preparando Ali o Paulinho Para a cobrança Vai autorizar Vai autorizar O árbitro Vai autorizar Vai autorizar Paulinho Para a cobrança Do Churalt Autoriza Primeiro toque Na bola Fez o Dible Gol Paulinho Camisa De número 4 Vira o jogo Para a equipe Do Geração Paulinho Ele foi competente Ele desbloou O goleiro Balançou a malha Arrepiou O capim Correu Para o abraço Paulinho É o nome Da fera Vira um jogo Para a equipe Do Geração Futebol JPA Se liga Que aqui Tem jogo Olha o toque Olha o toque de bola Errado Sai Ali Curbaço Fazendo um corte O goleiro Isaac Olha o Clebinho Recebeu Se ele girar Perigo Girando para a perna Quinta Fez o cruzamento Afasta De qualquer maneira Fez o toque Vai sair o terceiro Defendeu o goleiro Niu Quando o treino Final De primeiro tempo Dois pré-equipes Do Geração Um pré-equipe Do Liverpool Futebol JPA Se liga Que aqui Tem jogo Voltamos Do show Do intervalo De um pré-equipe Do Liverpool E dois pré-equipes Do Geração Ali o Clebinho Autoriza Messi Na bola A equipe Do Liverpool Ali com o Gil Chupa a perna Direita Botou Para o Peter Olha o toque De bola errada Vai sair o terceiro Gol Saiu O goleiro Flávio do gol E afasta Pega Chegou ali O Peter Fazendo a falta E o árbitro Marca a falta Ali O árbitro Deu falta Contra A equipe Do Geração Vai o Peter Para a cobrança Pé direito E defesa E defesa Espetacular Do goleiro Isaac De mão Trocada Ali A bola Ia lá No ângulo Que defesa Muito importante Do goleiro Do Geração É o famoso Pão Que defesa Ali do goleiro Do Geração Salvando O que seria O gol De um Pate Da equipe Do Liverpool O Kennedy O Kennedy Fez Fez a cobrança Do lateral Chegou Depois na linha Proteção O goleiro Isaac Apenas tiro De meta Que já foi cobrado Procurando Ali Oxi Tu não sabe Não De um É 55 O tamanho Tem Quero ir fazer Um Pronto Diga Meu Deus Géu Aí o Diga Escorregou Olha o Kennedy Roubado De bola Na pauta Ih rapaz Pegaram o Kennedy Ali por trás Perdão O Peter Está lá no chão Sentindo muito O jogador Peter Da equipe Do Liverpool Já se levantou Fez sinal de positivo Ali para o árbitro Se preparando ali Para a cobrança O Diego Vai o Diego Vai o Diego Perna canta Bateu Isaac Espalma Espalma O goleiro Isaac Do Geração Outra vez Uma pancada Ali o goleiro Isaac Espalma Afastando o perigo Vai trabalhando Da equipe A equipe do Liverpool A bola não saiu A bola não saiu Outra falta Outra falta Em cima do Peter Dessa vez Acredito que o gel Para a cobrança Já se prepara Para a cobrança Da equipe do Liverpool O gel Tanto o gel Como o Peter Se preparando Para a cobrança Vai o gel Para a cobrança O goleiro Número 3 Autorizou A atenção Preparou Apontou Atirou Isaac Espalma Outra vez O goleiro Isaac Na sequência Vai lá No segundo Ela na cobrança Do lateral E segura Bom goleiro Esse goleiro Do Geração Hein Júnior O Júnior Está inspirado É o paredão Da equipe Do Geração Isaac Pega demais Esse moleque Olha a infiltração Para o Paulo E a bola Corre muito O campo Fica curto Arremesso Lateral Para a equipe Do Liverpool Quando tentava Pede perna Canhota Saiu É novo Lateral Vai o Paulo Para a cobrança Do lateral Chegou Kennedy Roubando Peter Geu Klebinho Dominou Botou Pro Kennedy Não conseguiu A batida Espirrou O taco Ficou fácil Para o goleiro Isaac Quando tentava Ali Quando tentava ali O Peter Mais uma falta Para a equipe Do Liverpool O árbitro O árbitro Entendeu Que a bola Deu apenas Lateral Para a equipe Do Liverpool Chegou ali O Leão Tentando E o árbitro Marca falta Para a equipe Do Liverpool A terceira falta Para a equipe Do Liverpool Seja falta Para a equipe Do Liverpool Vai outra vez Ali Géu Para a cobrança Olha a batida Para o gol Toma Outra vez Isaac Vai sendo O nome Do jogo Por enquanto O goleiro Do Geração Vai se salvando Como pode Ali o goleiro Isaac Uma defesa Atrás da outra Olha a roubada De bola Olha o contra-ataque Do Liverpool A bola Esporte Na defesa Lateral Peca do Liverpool Fez o levantamento Procurou no Peter Faz o corte Ali no meio Do caminho Afastando A bola Bate na tela Na parte de cima Novo lateral O Géu Fez o toque Pediu para receber Pediu a falta Manda seguir o árbitro Olha o Peter Batida Que defesa Aça Do goleiro Isaac Com a pontinha do dedo Salva ali mais uma vez O goleiro Isaac Vai o Dega Vai o Dega Para a cobrança Do lateral Sem falta Sem falta Sem falta Sem falta Sem falta Sem falta Solta a bola Vai, vai, vai 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 Luan Fez o toque Pro Matheus Vai 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 Tentou o Digo Luan Não conseguiu Vitor Faça o pré-equipe Do Liverpool Escanteio Bola Para a equipe Do Liverpool Escanteio Para a equipe Do Liverpool Vai o Digo Para a cobrança Fez a cobrança O Digo Procurando o Kennedy Sega afastando A defesa De qualquer maneira A bola vai de um lado Para o outro Apenas tiro de meta Para a equipe Do Liverpool Vai o goleiro Flávio Para a cobrança Estou jogando Com o Kennedy Ah, foi mal Foi mal Pintei Quando tentava Aqui para o Peter O Diego De pé Na canhota Bate na tela Na parte de cima E arremesso Lateral Para a equipe Do Geração Manda seguir o árbitro Estou pedindo falta Quando no momento O árbitro Parou o jogo Ali para o atendimento Carrinho Isso foi carrinho Você olha para mim E diz que isso foi carrinho Não é isso Nunca, velho Não, carrinho É quando você desliza Jogo amistoso Preparatório Para o campeonato Paraibano Da Série B De 2020 Você vai curtindo Aqui direto Da Arena Gol A maior Da Paraíba Você vai curtindo Aí no placar De dois Pre-equipes Do Geração E um Pre-equipe Do Liverpool No momento Em que a bola Está parada Para o atendimento Ali do jogador Clebinho Que estava ali No chão Sentindo dores Já fez sinal De positivo E o árbitro Vai seguir ali Agora com bola No chão Paulo com a bola Fez o toque Para o Rian Kennedy fez o corte Deu uma puxadinha Puxou para a perna Na direita Fez o Diby No primeiro No segundo Olha o toque Que plugou O Diby Com o ali Do Diego Olha o Rian Fez o Diby Chegou afastando ali O Diego É esse canteio Para a equipe Do Geração Fez o levantamento Fez o corte Ali o Gil De qualquer maneira Dega Para o Isaac Recuo Ficou pedindo A falta O Douglas ficou pedindo A falta O árbitro Não caiu na dele Mandou seguir o jogo Vai carregando a bola O Peter Perna direita A marcação é do Dega Não conseguiu Melhor para o Rian Fez o toque Atrás do Ruan Fez o toque Para o Paulinho Buan Agora estava sobrando ali Com o pé Ficou curto E arremesso lateral Para a equipe Do Geração Vai perdendo Vai perdendo Vai ficando no prejuízo A equipe Do Lívia Para o Peter Fez o toque Para o Diego A batida Para o gol E a bola vai para fora Passa a direita Com o perigo Do gol Do goleiro Isaac Linha de fundo Apenas Tiro de meta Para a equipe Do Geração Goleiro Isaac Na cobrança Do tiro De meta Tentar A filtração Para o Barbosa Chegou fazendo O corte Ali Bateu Para o último O jogador Do Liverpool E a lateral Para a equipe Do Geração Fez a cobrança Do Léo Para o Dega Dega Devolveu para o Léo Agora para o Goleiro Isaac Fez o toque Quase consegue O domino Ali O Peter Vai o Geração E vai de hora Vai sair no gol A bola passa Tirando Tinta Do poste Esquerdo Do goleiro Flávio Quase Chega o gol Do empate Em Júnior O terceiro gol O que diga A equipe Do Geração Quase chega O terceiro gol Lateral Dominou aqui O Dega De prima Para o Paulo O Paulo Puxou para a cara Na direita A marcação É do Clebinho Léo De prima Para o Dega Léo Vai trabalhando A equipe Do Geração Paulinho Vai o Babucha Carregando Tentou o cruzamento Chegou fazendo Um corte Ali o Diego Para a equipe Do Liverpool Vai carregando De um lado Para o outro Tentou chutar Para o gol Chutou Prensado Saiu o goleiro E saco Segura firme Luan Tentou Não conseguiu Luan Tocou para o Galeguinho O Galeguinho Vai fazer o domínio Saco demais Atrás Para o Paulo Pé direito Infiltração direto Para o gol A bola passa Para todo mundo Lendo de fundo E apenas tiro de meta Para a equipe Do Liverpool Zéu para a cobrança Um tiro de meta Júlio César Dominou o Júlio César Voltou ali para o Zéu Peter Trabalhou na bola O Peter ali Com o Kennedy Trocando figurinha Fazendo corte E arremesso lateral Para a equipe Do Liverpool Vai o Kennedy Para a cobrança Tentou o domínio O Peter Não conseguiu E arremesso lateral Para a equipe Do Zeração O tempo está passando O Liverpool Vai perdendo Pelo placar De dois tempos a um Quando tentava ali Um gel Chegou esticando A perna ali E a quarta falta Aí para a equipe Do Liverpool Quarta falta Para a equipe Do Liverpool Já sofreu A quarta falta Boa Vai 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 Pera Kennedy Defendido Toque para o Peter Levou para o pé Direito Chegou o Paulo Na marcação Linda fita Do Paulo Perdeu Para o Clebinho Fez o cruzamento A bola passa Por todo mundo Linha lateral E arremesso lateral Para a equipe Do Zeração Vai carregando O Juan Não conseguiu Deu contra-ataque Do Liverpool O Kennedy Fez o toque E o cruzamento A bola passa Com perigo Ali na frente Uma pancada De pé Na canta Ali do Diego Olha o contra-ataque Da equipe Do Geração Tentou dominar Ficou fácil Aqui para a equipe Do Liverpool Vai dominando Vai cambodindo Aqui o garotinho Kennedy Botou para o Clebinho Botou para o Kennedy Tentou devolver Para o Clebinho Uma sombra Saiu O Isaac Afasta Uma ponta Da chuteira Mais uma vez O Isaac Salvando A equipe Do Geração Vai o Kennedy Para a cobrança Do lateral Sacudiu na área Tentou da cabeça O Peter Fez o coorte Chega afastando A bola permanece viva Dentro da área Chega o Dega Fazendo o domínio Botou para o Babucha Perdeu a bola Para o Kennedy Olha a batida Para o gol A batida Para a foca Futebol JPA Se liga E aqui Aqui tem jogo Já fez a cobrança No tiro de meta O tiro de meta Fica fácil Para o garotinho Peter Botou para o Júlio Já foi puxado Já foi puxado Na hora A galpita E já a quinta falta Quinta falta Estourou agora Se tiver mais uma falta Surote para a equipe Do Liverpool Bom momento Para a equipe Do Liverpool A falta é boa É perto ali da área Já estamos no finalzinho Do jogo Se o Liverpool Sofrer mais uma falta O Liverpool Ter um surote A favor Bom momento Agora para o Liverpool Uma falta Muito perto ali Do gol Do goleiro Isaac Já é o pé direito O bateu Desvio E a bola Vai para fora Desvio A bola passa muito perto Esse canta E vai o Hermio Para a cobrança Procurando o Peter Ficou fácil Para o goleiro Isaac Olha o contra-ataque Fez o corte E o gel Olha o Diego Para a perna canhota Arremesso lateral Para a equipe Do Geração Valdega Para a cobrança O jogo está No finalzinho O Liverpool O Val Perdendo o jogo Pelo placar De dois a um É Hermio Quenendei Quenendei Fiz a cobrança Do lateral Diego Chegou ali O Leo Sultando o plombo Nariz a ponta Não quer saber De brincadeira Quenendei No peito de prima Agora o Peter Fez o domínio Chega O garoto Do Geração Afasta Quando na sequência Marca Falta Para a equipe Do Geração Falta em cima Do Babucha Opa Perdão Falta Para o Liverpool Ele deu a falta Do Babucha Pode chegar O gol Do empate É a equipe Do Liverpool Se eu não me engano É o Kennedy Que vai para a cobrança É isso mesmo? Kennedy Vai para a cobrança Da equipe Do Liverpool É o Kennedy Paraíba Pode fazer O gol Do empate Bom momento Para a equipe Do Liverpool Vai autorizar Autorizou Primeiro toque Na bola Segundo toque O Kennedy Batou Para o gol Gol Do Liverpool Kennedy É o nome Da fera Camisa De número 15 Empato Jogo Para a equipe Do Liverpool No finalzinho No apagado As luzes Empata O jogo Para a equipe Do Liverpool O Herminho Vai para a cobrança Do lateral Diego Chegou Chegou Arremesso Lateral Para a equipe Do geração Fez a cobrança Do lateral Chega Afastando a defesa De qualquer maneira Já fez a cobrança O Paulo Olha a bola cruzada Vai sair Gol Gol A bola explode Flávio Segura Léo Fez o toque Para o Dega Dega Voltou para o Léo Vai conduzindo a bola Aqui O Dega Olha o Babuça Tentou o Dible Não conseguiu Diego Vai carregando O Diego Botou para o Júlio César Uma pancada Para o gol A bola bate Na rede Pelo lado de fora Futebol JTA Se liga E aqui tem jogo Vai trabalhando O Babuça Da equipe Tocou a bola errada Vai para o Júlio César Fez o toque Para o Kennedy De Kennedy Botou aqui para o Diego Para o seu papai Na canta Batou para o gol E a bola passa Quando Pedida De tempo Aqui Do técnico Laércio Da equipe Do Liverpool Pé de tempo Essa câmera Ficou embaçada Ali Praticamente No final do jogo Pé de tempo Aqui O técnico Da equipe Do Liverpool A gente deixou Isso para chegar A gente foi assim Só Já perdeu Já está com o SES Contra a falta A gente Jogar com Pedida De tempo Você vai vendo O técnico Conversando Com os seus jogadores O jogo É bom O jogo É lá E cá Jogo Preparatório Para o campeonato Paraibano Da Série B De Fute 7 Liga Paraibana De Fute 7 Um forte abraço Para o nosso Presidente Da Liga Paraibana O Marcos Os Vinícius Você vai curtindo Aqui direto Da Arena Gol Maior Da Paraíba Você vai curtindo Aí esse amistoso Preparatório Para o campeonato Paraibano Da Série B Futebol Léu Fez o Digo E botou Para o Dega Dega Sacudiu Para o Paulinho Paulinho Dominou Para a perna Direita O Dega Segura Fiz toque Para o Babu Se adonindo No peito Vai trabalhando Geração Com o Dega A perna de canhota Bateu Para o gol Flávio Da Fideira Abre a bola Bate na tela Na parte de cima E é lateral Para a equipe Do Liga Lateral Para a equipe Do Geração Uma boa Enfiada ali Do jogador Camisa de número 13 Jairo Quase termina Ali num gol No terceiro gol Da equipe Do Geração Bom momento Agora Para a equipe Do Geração Vai fazer Vai ser o cruzamento Ali na área Mateus Camisa de número 11 Vai fazer o levantamento Ali na área O árbitro Espera ali O goleiro Levantou Fez o sinal De positivo O goleiro Flávio Pode espalmar Ali a bola Fez o levantamento Flávio Segura firme Já fez a cobreça Do Tiro de meta Para o Julio César Não conseguiu O domínio E a bola Sai Arremesso lateral Para a equipe Do Geração O Paulinho Fez a fita No primeiro No segundo No terceiro Puxou para a perna Direita O Jairo Para o Léo Batou para o gol E a bola Vai para fora Tiro de meta Para a equipe Do Liverpool Tiro de meta Que já foi cobrado ali O 14 Quem é o 14 A bola faz De um lado Para o outro Tiro de meta Para a equipe De geração Olha o Babuxa Na trave Uma pancada De pé Na direita Do Babuxa Bola bate Num poste direito Ali do goleiro Flávio Quase Chega o terceiro Gol Uma pancada Ali do Babuxa Herminho Dominando o peito Botou para o Kennedy Que tocou Tocou Errado Ali a bola Sai Arremesso lateral Dois a dois No placar Vai para a cobrança O Paulinho Fez a cobrança Fez o corte E o Herminho Quando na sequência Chegou afastando Ali O Diego Outra vez O Diego E o Luciedson Dominou O Superperna Tem uma marcação No topo O Kennedy Tentou devolver Para o Luciedson Diga Fez o toque Fez o toque Tentou Olha o Júlio César Ficou pedindo O toque Deu Arbitro Entendeu Que a bola Saiu Deu Apenas Lateral Para a equipe Do Líder O Herminho Fez o domínio Devagar Devagar Um minuto Para terminar O jogo Luciedson Fez o Dibri A perna direita Bateu Para o gol E a bola Passa perto Tirando tinta No travessão Futebol JPA Se liga Que aqui tem jogo Vai o Herminho Fez o toque Aqui atrás Com o gel Agora é o Kennedy Que faz o domínio Para a perna direita A bola Jogou com o Luciedson Fez o Dibri Luciedson Entrou bem na partida Ela sobra de bola Vai sair o terceiro Bateu Prensado Saiu o goleiro Isaac A bola Permanece viva O goleiro Isaac Fez o toque Aqui mais atrás Quando trilha O apito Final De jogo De dois Para a equipe Do Líder Por dois Para a equipe Do geração Futebol JPA Se liga E aqui tem jogo